Toda a minha vida Toda a minha vida eu esperei alguém Com esse sorriso, esse teu olhar Nunca me entreguei, eu nunca quis ninguém Parece que eu sabia que iria te encontrar E assim a alma esperava tudo Como alguém que espera uma notícia boa Como uma noite que espera a luz Nunca iluminou-me tanto uma pessoa Não, 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 não Como uma chave abrindo os meus segredos Como um livro lindo me arrancando os medos Como uma lição que eu queria saber Não, 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 não Como uma certeza que por Deus eu tinha Você foi chegando e se fazendo minha Me invadindo a vida e me fazendo ver Que existe amor Basta desejar querer mais que profundo Que esse amor Vai encontrar você em qualquer lugar do mundo Que existe amor Basta desejar querer mais que profundo Que esse amor Vai encontrar você em qualquer lugar E assim a alma esperava tudo Como alguém que espera uma notícia boa Como uma noite que espera a luz Nunca iluminou-me tanto uma pessoa Não, 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 não Como uma chave abrindo os meus segredos Como um livro lindo me arrancando os medos Como uma lição que eu queria saber Não, 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 não Como uma certeza que por Deus eu tinha Você foi chegando e se fazendo minha Me invadindo a vida e me fazendo ver Que existe amor Basta desejar querer mais que profundo Que esse amor Vai encontrar você em qualquer lugar do mundo Que existe amor Basta desejar querer mais que profundo Que esse amor Vai encontrar você em qualquer lugar do mundo Que existe amor Basta desejar querer mais que profundo Que esse amor Vai encontrar você em qualquer lugar do mundo Que existe amor Basta desejar querer mais que profundo Que esse amor Vai encontrar você em qualquer lugar do mundo O incense, P plasma, P なar o pão Nassa Airlines Subtitulado Pessoal Evangelho Evangelho !